Oi, amores! Aqui é Dani Lugão, do canal Juntas e Misturadas, Daniele, com mais um vídeo pra vocês. Hoje, eu vou mostrar pra vocês. Hoje, eu vou fazer a minha cirurgia de papada, a lipo de papada. Vocês estão vendo aqui? Horrível, né? Vou tirar isso aqui tudo. E vou fazer a minha abdominoplastia com lipo. Eu vou mostrar pra vocês como vai ser o pós-operatório, como eu vou ficar. E eu vou passando tudo pra vocês, tá bom? Então, vem comigo. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite agora e se inscreva, tá bom? Ó, eu tô assim sem maquiagem porque eu tô indo pro hospital agora e aí eu não posso estar maquiada. Então, aproveitei e fiz esse vídeo agora, no momento que eu tô saindo pro hospital, tá bom? Esse é o quarto. Aqui tem a minha bolsinha. Aqui é o banheiro. Aqui tem um bocinho com cortina. Esse é o hospital Rio Dei. E eu já tô aqui preparada pra daqui a pouco entrar. Só tô esperando a minha médica. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. O resultado que a gente vê no campo impressionou. Estou com ametro de trombose. Aqui eu estou com dois. Dois. Eu vim para casa com esses dois drenos. Esse aqui é o do abdômen e esse aqui é o do dorso. Não reparem que eu estou sem fazer a unha, porque não podia, né? Pode botar esmalte, não pode botar nada. Vou conta da cirurgia, eles têm que ficar monitorando a coloração da sua unha. Se está roxa, se não está... Eu estou com a meia de trombo, né? A perna não inchou. Aqui eu estou com dois drenos. Um que está saindo daqui da minha barriga. E o outro que está saindo das costas. Eu fiz aqui a lipo de papada. Eu estou com essa tape. Que é como se fosse um dreno automático. Também tenho a cinta. Eu tirei só para mostrar para vocês. Está vendo? O roxo vai descendo aqui. Ainda está inchado. Mas isso aqui eu acredito que isso vai sair tudo. Tá? Aqui eu estou com a minha cinta. É... Ela é toda aberta de cochete. Eu não fiz peito. Eu só fiz o abdômen. Ainda estou bem inchada. E estou com a tape. Vou abrir aqui um pouquinho. Essa mesma tape que eu botei aqui, né? Que a fisioterapeuta botou aqui em mim. No centro cirúrgico. Eu estou aqui no meu abdômen todinho. Nas costas. De tape também. Tá? Toda cheia de tape. Para ela ir fazendo a drenagem automaticamente. Já vai fazendo a própria... Essa fita faz com que as fibras... Ela vai encaminhando para os linfos, né? Caso aqui e aqui. E aqui. Ela botou numa... Numa direção que vai encaminhando para os linfos. Eu fiz a abdominoplastia. E fiz a lipo. Tá? A lipo para poder... Ficar com cintura. Para dar um contorno. A silhueta. Eu operei na quinta-feira. Hoje é domingo. Então, eu tenho quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje é o meu terceiro dia de operada. Eu estou bem. Estou me sentindo bem. Lógico que dor a gente sente. Não tem como negar. Sempre vai sentir. Porque é uma cirurgia bem agressiva. Eu estava com 5 centímetros de diástase. E estava com hernia umbilical. Eu nem sabia que eu estava com hernia umbilical. Porque o meu umbigo sempre foi muito funginho. Mas, na gestação das crianças, eu percebi que no finalzinho da gestação, o meu umbigo pulava para fora. Mas, depois, voltava para dentro. Então, por isso que eu nunca acreditei que eu estivesse com hernia umbilical. Então, com essa cirurgia, foi corrigido a diástase e mais a hernia umbilical. A diástase, ela é um problema de saúde. E ela não é só uma questão estética de você não ficar barrigudinha, tá? Tanto é que os planos de saúde, eles são obrigados a fazerem a cobertura da diástase. Se você tiver um laudo médico, né? Você vai fazer os exames de ultrassonografia da parede abdominal. E ali vai ser detectado se você tem o nó de diástase e quantos centímetros de diástase você possui. Mediante a isso, seu médico vai fazer um laudo e vai encaminhar para o seu plano de saúde para pedir autorização para poder fazer a sua cirurgia. Lembrando que médico que faz plástica, ele geralmente não tem convênio com o plano de saúde. Mas, algumas coisas você consegue fazer, pegar de volta, entendeu? Ter reembolso. Então, busque direitinho junto ao médico que você pretende fazer isso. E junto ao seu plano de saúde, como você pode, como você consegue fazer essa devolução, né? Ter esse dinheiro investido de volta. Como eu falei, essa cirurgia não é só uma cirurgia estética, reparadora abdominal. Ela é uma cirurgia também de questão de saúde. Porque a diástase, ela causa vários problemas de saúde na mulher. Desde dor nas costas, dores lombares, até escape de urina. E tudo isso eu estava tendo. Eu estou falando assim, porque como fechou tudo aqui, ó. O diafragma também ficou um pouco reduzido. Então, a fala nesses primeiros dias é um pouco complicada. Eu tenho sentido muita falta de ar. E um pigarro na garganta. Por quê? Porque a minha cirurgia, eu tomei anestesia geral. E parece que na anestesia geral, eles entubam a gente. Nessa intubação, ele agride, né? Aqui, a garganta. Então, eu estou tendo esse pigarro, esse desconforto. O que é muito chato. Porque além de você estar sentindo falta de ar, esse pigarro também te dificulta a respirar. Mas nada que com o passar do tempo, você não consiga se adaptar. E não consiga fazer com que a sua vida volte ao normal, tá? Como eu falei, eu só tenho três dias de operada. E me sinto bem. Me sinto bem. Não é aquela coisa assim de outro mundo. Estou morrendo, não é. É chato, você vai, lógico, vai depender sempre de alguém pra te levantar da cama, que você não consegue levantar sozinha. O ideal é que você fique sempre sentado nessa posição. Não pode esticar. Você não pode esticar o corpo, deitar reto. Você sempre vai ter que ficar com uma curvatura aqui no abdômen, não pode esticar. Por conta justamente dessa costura que você tá com o abdômen aqui, com a musculatura toda costurada. Voltando ao assunto do reembolso. A minha prima também fez essa cirurgia, lógico, com outro médico. E como ela faz declaração de imposto de renda, ela conseguiu abatimento no imposto de renda de toda a cirurgia dela. Ela lançou e ela conseguiu o reembolso da cirurgia dela todinha. Então, ela conseguiu e fez de graça. Porque o que ela pagava de imposto de renda, o governo devolveu a ela tudo que ela pagou. Então, existem formas de você fazer essa cirurgia. Que, como eu falei, não é só uma cirurgia estética reparadora. Mas é também uma cirurgia de questão de saúde. E muitas mulheres nem sabem que tem. Eu vou mostrando pra vocês aqui, no decorrer dos dias, como tá sendo. Não posso tomar banho, tá? Tô me lavando. Passando lencinho umedecido. Até que consiga tirar alguns pontos. E vou retornar na médica com sete dias, pra ela tirar os pontos das lipos, que são os pontinhos menores, né? Pra assim, eu conseguir, acredito aí, conseguir tomar um banho. Aí, nesse sétimo dia, a médica falou que iria tirar o dreno, vai avaliar, né? De acordo com a coloração desse dreno. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô achando que o meu tá bem legal, tá? Porque ela tem que ficar bem clarinha mesmo. Ela não pode ficar nessa coloração mais escura. E o meu, ó, do dorso, né? Que é o das costas, tá vendo? Quanto mais clarinho for, esse líquido que descer, melhor. Ó, aqui, ó, do abdômen, ó. Tá vendo? Vocês podem ver que tem... Deixa eu focar mais. Tem umas partezinhas que já tão mais clarinhas, ó. O certo é sair assim, ó. O certo é tá saindo assim, amarelinha. Já não é com coloração de sangue. Mas tem que tá toda a cânula assim, tá? Toda a cânula assim. Esse amarelinho. Desse jeitinho aqui. Ainda não tá o meu. Mas já tá clareando bem, bem, bem mesmo, ó. Vocês podem ver que aqui já tá... Aqui tá mais escuro, mas aqui, ó, em alguns momentos já começou a clarear. Graças a Deus. A minha companheirinha, ó. Eu tô aqui, ó, pra onde eu vou, ela tá junto. Né, Lua? Ei, Lua? Quer brincar, né, minha filha? Mamãe não pode brincar com você. Mamãe não consegue brincar com você. Né, meu amorinha? Ih, mamãe. Que foi o neném da mamãe? Ah, linteza. Ó, aqui eu tô com a cinta do pescoço da líquida papada. Não pode fazer essa dobra, tá? Tem que tentar ficar pro pescoço assim. Pra não dobrar aqui esse... É tipo um acolchoado. Ele não pode dobrar. De jeito nenhum. Senão, teu pescoço fica marcado. Tá? Vocês podem ver que tá inchado ainda. Bem inchado. Mas quanto mais tempo você conseguir ficar com isso aqui. Apertar bastante aqui em cima. Pega aqui atrás. É melhor. Ó, o tape, ó. Que eu falei pra vocês. Ele pega embaixo. Aqui, ó. Ele pega onde é os linfos. Então, é como se isso fizesse uma drenagem linfática automática. Tá vendo? Ele vai puxando pra onde tem os drenos naturais, né? Do corpo da gente. Então, ele vai jogando pra cá pro corpo expelir todo esse líquido que tem que ir pra fora do organismo. E aqui é a faixa da papada. Lua tá brigando comigo. Tá achando que eu tô feia. Depois que eu botei aqui, ó. Tá feio, filha? Hein, Lua? Tá feia, Lua? Tá, mamãe? Tá feia? E fico o dia inteiro assim me perturbando. Só que eu não posso botar ela perto do dreno porque pode contaminar, né, gente? Ainda tô com algumas áreas abertas aqui. Aliás, tô com alguma não, estou com tudo aberto. E ela fica perturbando que ela quer entrar, que ela quer subir, que ela quer ficar perto de mim. Mas não pode, né, Lua? Não pode, né, minha pretinha delícia? Mas ela é companheira. Oi, amores. Estou agora no meu quinto dia pós-cirúrgico. No meu pós-operatório. Cabelo sujo. Eu não posso tomar banho. Eu tô me virando aqui com aquele shampoo seco. A seco, né? Só pra tirar a oleosidade do cabelo, né, que é a linhaga que fica porque tá calor. Aqui a tape já tá descolando porque já fazem cinco dias da minha lipo de papada. Vocês podem ver que aonde não tem a tape fica roxo. mas amanhã eu vou passar pela médica e provavelmente a fisioterapeuta vai recolocar essa tape pra mim. Vou mostrar pra vocês aqui. eu estou com dois drenos vão saindo das costas o corte vem daqui, ó e vai ó, o outro drenos saindo daqui e vai até o outro lado. vou dar uma dica pra vocês porque a minha médica passou uma injeção de trombose contra trombo, né? Além dessas que a gente tem que colocar usar pelo menos se eu não me engano são sete dias mas eu vou usar mais, tá? pra não dar trombose principalmente porque eu fiz muitas áreas e eu tenho medo de dar ruim então não me interfere nada eu vou continuar usando elas sempre com a perna pra cima uma dica importante assim que todo mundo falava minha irmã tomou essa injeção e e ela dizia que a injeção era uma coisa de doido que doía muito que ela sentia muita dor que ela chorava de soluçar que era muito ruim essa injeção então eu já fui fazer a cirurgia com medo dessa injeção de trombo mas gente posso falar não é nada disso, tá? não é nada disso cada médico ou cada enfermeira tem uma forma de aplicar e eu pesquisei muito na internet justamente por conta desse medo que a minha irmã criou em mim porque cada pessoa tem uma sensibilidade né algumas sentem mais outras sentem menos e também tudo vai da forma e da área que você vai fazer a aplicação a minha irmã fez a aplicação aqui então aqui na área interna da coxa dói mais gente lógico que dói mais então nesse caso quando eu fui fazer a primeira aplicação lá no hospital ainda a primeira que eu fiz foi lá a menina a enfermeira ensinou o seguinte bota quatro dedos aqui do joelho tá quatro dedos em cima do joelho seria aqui né a coisa daqui pra cá são mais dois dedos então eu tenho que aplicar nessa área aqui tá nessa área aqui do ladinho do ladinho da coxa do lado externo e não interno eu acho que isso também facilita e não dói tanto quanto doiria acredito eu se fosse aplicado na parte externa mas lógico quem vai orientar vocês é o médico que vai atender vocês o que a enfermeira do hospital me ensinou a fazer é fazer essa essa barriguinha tá você vai fazer essa barriguinha vai apertar e vai fazer a aplicação mas antes como eu falei pra vocês eu fiz toda uma pesquisa pra poder é fazer essa aplicação de uma forma que não doer tanto né então aqui eu fiz um saquinho com gelo faço cinco minutos antes da aplicação esse saquinho com gelo deixo na área que eu vou aplicar então ontem eu tomei nessa perna de cá hoje eu vou tomar nessa perna de cá e vou intercalando tá deixo aqui cinco minutos passou cinco minutos eu vou fazer a aplicação da injeção justamente nessa área essa questão do gelinho eu vi na internet e funciona assim tá funciona ajuda bastante porque ela é uma injeção que ela entra meio que queimando então quando você bota esses cinco minutinhos de gelinho aqui ela dá uma uma tipo uma aliviada né anestesiada na pele tá essa é a primeira dica a segunda dica pra aplicação pra você sentir menos dor dessa dessa aplicação de dessa injeção na perna é na hora que você for fazer a aplicação você vê que eu já tô roxinha aqui porque eu já tomei as outras ó é você fazer uma barriguinha e assim ó fez a barriguinha você vai aplicar segurando a barriguinha não solta hipótese alguma a barriguinha enquanto você não fizer toda a aplicação do líquido que está na seringa tá depois que fez a aplicação você solta devagar e bota o gelo de novo você vai ver que vai dar uma aliviada boa tá eu não vou mostrar a vocês a aplicação porque eu tô com uma mão só e eu não consigo gravar segurar com uma mão fazer a barriguinha e com a outra aplicar mas mas é assim que eu tô fazendo tá e aí eu tô intercalando entre uma perna e a outra então ontem eu tomei nessa hoje eu vou tomar nessa ó dica preciosa na hora de fazer a sua aplicação da sua injeção você tem que depois que fez a barriguinha que eu mostrei né e você enfiou a agulha você tem que ir aplicando devagarinho não aperta tudo de uma vez que vai doer quanto mais devagar você injetar menos você vai sentir e aí você aperta devagarinho até encostar tá esse branquinho aqui porque a primeira vez que eu apliquei com medo de sentir dor eu mesmo que me apliquei né na hora que eu tirei a agulha continua saindo o líquido aqui ó ainda tá se eu apertar mais forte ainda vai sair ó e olha que eu já fiz tudo tá vendo então tem que apertar bem aqui ó tá pra poder sair todo o líquido e não soltar a barriguinha não soltar a barriguinha enquanto você não tirar a agulha tirou volta com gelo entendeu tirou a agulha da perna volta com gelo você vai ver que vai ser de boa tá gente eu tava com medo danado dessa injeção porque lógico cada pessoa sente de uma forma né tem pessoas que são mais sensíveis e outras menos sensíveis a minha irmã sofreu muito pra tomar essa injeção mas a enfermeira dava na parte interna da coxa que eu acredito que doa mais no meu caso eu tomei aqui na parte externa da coxa que eu acredito que doa menos entendeu e a forma certinha de aplicar a sua enfermeira que vai te atender a médica que vai fazer as orientações de como você vai fazer a aplicação isso aqui é só uma diquinha pra você sentir menos dor tá bom vocês podem ver ó eu ainda tô bem inchada são cinco dias só né gente de cirurgia então não dá pra esperar muito que fica a barriga chapadona não vai ficar tá não é assim você tem que desinchar sempre que você faz ó vocês podem ver que eu ainda tô com barriga aqui ó tô muito inchada de verdade tô bem inchada dica de milhões pra quem vai fazer cirurgia abdominoplastia ou hidrolipo ou lipo tomar muita água você tem que ingerir por dia no mínimo de cinco a seis litros de água gente isso é muito importante pra sua recuperação o seu organismo ele precisa fazer a refiltrage desse sangue e jogar pra fora eliminar todas as toxinas tudo que ainda ficou ali da cirurgia né no seu organismo então quanto mais água você conseguir ingerir no mínimo essa quantidade que eu falei de cinco a seis litros melhor pra você mais recuperado você vai tá o seu dreno vai tá mais clarinho você vai conseguir tirar com mais rapidez e a retirada do dreno depende da coloração do líquido que vai sair de dentro de você então ele tem que sair numa coloração tipo amarelinha bem clarinha sabe ó começou de porinho viu já começou clarinho tá vendo tá amarelinho esse é o ideal tá fica todo amarelinho pra poder tirar o dreno aqui ó esse é o chamado tape tá vendo ela coloca de uma forma que essa essa fita ela vai fazendo a drenagem automática no corpo tá vendo aqui já tá até soltando eu tirei a cinta pra dar uma lavada nela mas já me arrependi de ter tirado aqui ó o tape tá vendo ela cola num sentido que vai fazendo toda a drenagem ó tá vendo como se fosse levando pros linfos a drenagem automática a drenagem ó a drenagem ó ó ó ó ó ó